Salve, salve, galera! Tudo bem? Eu sou o monitor de história Guilherme Praça, aqui do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre Tiradentes. Mas dá uma segurada aí, porque antes de começarmos, aproveita para baixar de uma vez por todas esse mapa mental completo no link da descrição. E é claro, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Deixamos um link na descrição para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo, preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Agora vamos começar. Você já ouviu falar de Joaquim José da Silva Xavier? Não? Mas com certeza já deve ter ouvido falar de Tiradentes, né? Pois é, todo ano a gente celebra no dia 21 de abril um feriado com esse nome no Brasil. Mas afinal, quem foi esse indivíduo? Vamos lá! Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por muitos como Tiradentes, nasceu em 1746, na capitania de Minas Gerais. Apesar de ter nascido em uma família com muitas posses, a morte de seus pais tornou sua vida mais difícil. Assim, desde a juventude se dedicou a vários trabalhos, como comércio, a mineração e até mesmo como dentista amador, o que rendeu o apelido de Tiradentes. Além dos trabalhos que fazia, também ficou conhecido pela carreira de militar. Tiradentes foi ao férias da Cavalaria de Dragões Reais de Minas. E apesar desse militarismo e da subordinação à Coroa, alguns anos depois Tiradentes se rebelariam contra a mesma coroa no evento que conhecemos como a Conjuração Mineira. Mas, antes de falarmos desse evento, vamos entender o que estava acontecendo no Brasil e no mundo nessa época? É importante a gente lembrar que o século 18 no Brasil é conhecido como Século do Ouro. Ou seja, nesse período, os bandeirantes finalmente encontraram ricas minas na região central do Brasil, mudando o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. O chamado Ouro de Aluvião, de fácil acesso nas margens dos rios, atraiu muitos aventureiros e exploradores que buscavam um enriquecimento fácil. Com essa ilusão, a população da região central cresceu muito, tornando necessária uma melhor administração da urbanização e do próprio ouro extraído, né? Assim, para controlar a extração e a circulação do ouro, impedindo o contrabando, a metrópole determinou uma série de leis e taxas. Primeiro, o ouro só poderia circular com valor em forma de barras, registradas pelas casas de fundição. Nesses locais, o ouro também seria taxado pelo imposto conhecido como o Quinto. Pois é, o tal do Quinto dos Infernos, que seria 20% do ouro para a coroa. Além do Quinto, uma outra cobrança irritou ainda mais os colonos, que foi a temida derrama. A derrama seria uma forma da metrópole garantir seus lucros anualmente. Mas como? Ora, caso as 100 arrobas anuais da arrecadação do Quinto não fossem atingidas, os contribuintes deveriam completar essa quantia com suas próprias riquezas. Bom, se o Quinto já irritava os colonos, a derrama então foi a gota d'água. Além do mais, essa elite brasileira, no século XVIII, já buscava influências internacionais. Assim, justamente em um período que o iluminismo e o pensamento liberal estavam em alta, a contestação às medidas da metrópole cresceu. Afinal, os colonos queriam cada vez mais autonomia e a redução da intervenção da coroa. Não é verdade? Foi a partir desse desejo de maior liberdade que surgiu então a Conjuração Mineira. Agora, vamos voltar a falar desse evento. Essa conspiração, influenciada pelo pensamento iluminista, contava com os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, com o tenente coronel Francisco de Paula Freire de Andrade e o advogado e poeta Inácio José de Alvarenga Peixoto. Outros nomes da elite mineira também participaram da conspiração, como padres, coronéis, médicos e capitães. Assim, Tiradentes foi um dos poucos populares no movimento. Inspirado também pela independência das treze colônias, os conspiradores pretendiam libertar a capitania mineira da colonização portuguesa e instalar na região uma república. Mas tome muito cuidado, pois a conjuração não possuía uma ideia de identidade nacional, ok? Logo, a independência do Brasil não era debatida. Tampouco pensavam no fim da escravidão, né? Afinal, era um movimento de elite. A nova república ganharia, enfim, uma bandeira branca, com um triângulo vermelho escrito Liberdade Antes que Tardia, como na atual bandeira do estado de Minas Gerais. A revolta começou a ser planejada em 1788 e previam suas ações para o dia da aplicação do Aderrama, em 1789. No entanto, os conspiradores foram denunciados antes mesmo do evento acontecer por Joaquim Silvério dos Reis. Este, tendo conhecimento das conspirações, denunciou seus participantes à coroa portuguesa em troca de um perdão de dívidas. Os integrantes do movimento foram quase todos presos ou exilados, exceto por Tiradentes. O Alferes de Vila Rica foi preso e enviado para a cadeia velha, no Rio de Janeiro, aguardando seu julgamento até 1792. Assim, em 21 de abril deste ano, Tiradentes foi enforcado, esquartejado e sua cabeça colocada em praça pública como demonstração da força da metrópole. Apesar de não ter sido uma liderança do movimento, Tiradentes se tornou o mártir de uma revolução que nunca aconteceu. Assim como, tornou-se também símbolo de independência e o herói dos republicanos. Visando afetar as imagens dos heróis do Império, a figura de Tiradentes passou a ser ainda mais exaltada como herói nacional após a proclamação da república. Graças a essa construção de Tiradentes como mártir e herói nacional, que hoje celebramos sua memória e sua luta. Mas de república a gente fala em outro momento, né? Bom, galera, é isso. Para ter certeza que vai fixar todo esse conhecimento, não esquece de baixar o link na descrição e o mapa mental completo e em alta resolução. Fique ligado aqui no canal, pois estamos sempre publicando mapas super legais de história assim como esse. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Por último, mas não menos importante, se você ainda não é aluno do Descomplica, aproveita que na descrição também tem um link para assinar o Desco no precinho para mandar benzão no Enem e no vestibular. É isso, galera. Até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto